Pedrinho, é o seguinte, você não tá rendendo o esperado. Pro jogo dessa semana, quero que você treine como um cão. Beleza, professor, pode deixar comigo. Porra, Pedrinho, o que você tá fazendo? Ué, você falou pra eu treinar um cão. Por que você acha que eu vou mandar você treinar um cão? Ué, você que falou tudo errado é o que é minha, não é possível. Passe-me o favor. Fala aí, meus caribrados, tudo bem com vocês? Esse é o resumão do mês, o quadro onde eu te trago o melhor e mais frequentemente o pior de tudo que aconteceu no futebol nesse último mês que passou. Falando sobre futebol, americano. O mês de fevereiro marca a disputa do Super Bowl e o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles por 38 a 35 em uma final que vai ficar marcada na história. Foi um ótimo desempenho dentro de campo, todo mundo dando o melhor de si e isso tudo, claro, sobre o show da Rihanna. A única pessoa que eu acho que não curtiu muito o show foi o próprio bebê da Rihanna. Já pensou se tivesse o show do intervalo na final da Copa do Brasil? Quem que ia se apresentar? Porque pra falar real, se a Cláudia Leite sobe no palco, eu vou embora, quero nem saber. Mas agora falando sobre futebol, bora ver o que rolou de mais bizarro aqui no Brasil. No começo de fevereiro tivemos a disputa do Mundial. É o padrinho! Pode esperar! A tua hora vai chegar! O Flamengo foi eliminado na semifinal pelo Aweilau e a torcida do Flamengo ficou de boa depois da eliminação. Porra, nem saiu quieto! O curioso é que logo depois do término da partida, a sogra do Vitor Pereira apresentou uma piora repentina na saúde. Talvez tudo isso foi culpa do Andrés Pereira, que postou um stories com a legenda É Hoje e todos nós sabemos que o Pitico não tem muita sorte com o Flamengo em decisões. Ou talvez ele só quisesse dizer É Hoje que o Gerson vai fazer merda. O cara foi contratado pra reforçar o time pro Mundial e em 45 minutos ele conseguiu ser expulso e quebrar as pernas do Flamengo. Parabéns, Gerson, você ganhou o prêmio cagada do mês. Pelo menos ele substituiu o Andrés Pereira perfeitamente. A única certeza é que quem ficou mais feliz com a eliminação do Flamengo foi o Dorival Júnior. Eu acho que o maior culpado disso tudo, na verdade, é a própria diretoria do Flamengo. Primeiro porque eu acho o Dorival muito mais técnico do que o Vitor Pereira e segundo porque o time tava redondinho, não era hora de mudar. Ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado. E pra piorar, o Flamengo ainda conseguiu perder o jogo de ida da Recopa Sul-Americana e as críticas ao Vitor Pereira crescem a cada dia. A torcida falou que o time tava irreconhecível contra o Independiente Del Valle e logo depois da partida, o Vitor Pereira já tava nos trending topics no Twitter. E como o futebol brasileiro é uma máquina de moed técnicos, eu não duvido que os dias do Vitor Pereira no Flamengo estejam contados. Tanto que a demissão do português já é pauta nos programas de esporte. Eu espero que ele não seja demitido. Pô, vamos deixar o cara trabalhar um pouco, né? Mas depois de perder pro Del Valle na terça, eu acho que a quarta-feira de cinza do Flamenguista não deve ter sido muito boa. É, irmão, bom dia. É o c...alho, parceiro. Ainda sobre o Flamengo, mas só que fora de campo, veio à tona que o zagueiro Pablo segue páginas de terraplanismo no Instagram. Mas que pô... A Terra é um planeta, porque é plano. Se ela fosse redonda, era redondeta. No Campeonato Paranaense, o Atlético terminou em 1x1, e por mais que o jogo tenha sido bem mais ou menos, uma briga nos últimos minutos roubou a cena e resultou em oito jogadores expulsos. Ainda no Campeonato Paranaense, o Alex Muralha fangou mais uma vez, e no Acre, o campeão estadual vai levar um carro pra casa. Irmão, o Campeonato Aquiliano virou uma prova de resistência do Big Brother? Que p*** é essa? Antes a premiação era de 50 mil reais, mas só que agora é um carro, como eu falei, que vale 92 mil. Aí você, gênio da matemática que girava 3 em toda a prova do ensino médio, deve estar pensando, ah, mas 92 é mais do que 50, então a premiação é melhor. E sim, é melhor mesmo, mas só que agora os clubes também vão ter que arcar com todas as despesas de todas as partidas que jogarem no campeonato. Ou seja, todo lucro que o clube tiver ganhando o carro, eles vão ter que usar pra pagar o Wellington. Segurança que se alguém invadir o campo pra bater nos jogadores, ele não vai mexer um dedo. Depois de 16 anos, o Marcelo tá de volta ao Fluminense, e o Flu postou esse vídeo aqui do Ganso e do Cano reagindo à contratação. Tá sabendo a novidade? Que isso? Seria, meu? Que beleza, hein? Sério? Sério? Verdade? E no campeonato serianense, a partida entre o Calcaia e o Guarani de Juazeiro tá sendo investigado por manipulação de resultado. No jogo que terminou o azar pro Calcaia, os torcedores suspeitaram que o time de Juazeiro tava deixando seu adversário marcar gol. E agora você deve estar se perguntando, mas nossa, tava tão na cara assim? Cara, tava. Assiste o vídeo. Primeiro que nenhum jogador do Guarani tentou disputar a bola, e os zagueiros deixaram os atacantes completamente livres dentro da área. Um deles que perdeu uma ótima chance, diga-se de passagem. Depois o time saiu jogando errado na defesa, entregou a bola pro adversário, e os caras mesmo assim perderam o gol. Perceba que esse zagueiro ainda tenta marcar um pênalti, mas só que o juizão nem viu. E logo em seguida, o defensor do Guarani praticamente desvia da bola e deixa o atacante cabecear sozinho pro fundo do gol. E o que deixa essa história ainda mais absurda é que tudo que eu contei até agora aconteceu nos últimos dois minutos da partida. Mas antes de continuar, se você deu pelo menos uma risa até agora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, mas mesmo assim eu amo fazer eles. Então você deixando o like e se inscrevendo no canal, mostra que pelo menos você também tá gostando. O Cruzeiro ficou sem tomar gol pela primeira vez em 2023 e deixou o Santos pra trás com o pior saldo de gols entre os times da Série A do Brasileirão desse ano. Pode ter certeza que o torcedor do Santos tá muito animado pra essa temporada. Pelo menos o Santos conseguiu repatriar o Lucas Lima. E essa foi a única coisa boa que o Santos fez em fevereiro. Falando no Cruzeiro, a Raposa empatou em 1x1 com o Atlético Mineiro e se eu tivesse que resumir a partida em três palavras seria isqueiro, bomba e tênis. Isso porque o jogo foi disputado na Independência e lá a torcida fica bem perto do gramado. E caso vocês não saibam, a torcida do Atlético Mineiro não gosta do Cruzeiro e vice-versa. Por conta disso, o jogo foi parado sete vezes pra tirar copos e isqueiros que foram jogados pela torcida no campo e não parou por aí. Também jogaram tênis na marca misteriosa em relação ao banco de reservas. Ou seja, o pessoal voltou sem beber, sem fumar e descalço pra casa. E pra pior ainda mais a situação, uma bomba, sim, uma bomba foi jogada em direção ao banco de reservas do Cruzeiro e quase pegou no pisolano, técnico da Raposa. No clássico contra o Santos, o Rony achou que seu time tinha marcado o gol, mas a bola foi tirada em cima da linha. Só que logo em seguida a bola sobrou pro Rony e ele mandou pro fundo do gol. No Pará, o volante Paulo Henrique admitiu não gostar do carnaval. Chato pra bosta! E de acordo com o chat GPT, o Palmeiras não tem mundial. No Campeonato Piauense, as linhas do gramado lá foram feitas com precisão. Sim, eles usam esse gramado em partidos oficiais. E talvez a notícia mais estranha do mês de fevereiro, o Santos pode ficar fora da Copa do Brasil de 2024. Basicamente, a CBF mudou seu sistema de classificação pro campeonato. Agora, no caso do Santos, o time precisa ficar entre os 5 melhores no Paulistão, se classificar pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro ou ser campeão da Copa Paulista. Ah, sim, e ser campeão da Copa do Brasil. Mas isso é meio óbvio, né? Mas aí que tá o problema, porque agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Santos corre risco nem de se classificar pra próxima fase do Paulista. Ou seja, ficaria bem longe de terminar em quinto lugar na classificação geral. Ser campeão da Copa do Brasil é bem difícil e se classificar pra Libertadores parece ser uma missão impossível. Isso porque o time do Santos tá uma bosta. Então, supostamente, jogar a Copa Paulista é o caminho mais fácil. Mas o que complica é que a Copa Paulista é disputada no segundo semestre do ano, período onde a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão em reta final. Com isso, o Santos teria que jogar ainda mais jogos, o que dificultaria e muito o calendário do clube paulista. Resumindo tudo, f***u pro Santos. Mas falando em real, ia ser muito engraçado ver o 15 de Piracicaba jogando a Copa do Brasil e o Santos não. O Sertãozinho perdeu pro Neão Suzano na Série A3 do Paulista, mas o destaque da partida vai pra esse gol bizarro do zagueiro do Sertãozinho, que deu um bicão lá pra casa do Cachaprego e a bola foi parar dentro do gol. Toma essa, Kimberly, sua v****dia. Fala, rapaziada. Tô de volta, como cês tão? Cara, esse mês tá da hora. O Timão tá jogando até que bem e o Renato Augusto e o Roger Guedes estão comendo a bola. O bagulho agora é não perder pro Palmeiras pra não perder a confiança. Mer... O quê? O Corinthians não perdeu? Quer dizer que eu não vou ficar p***o esse mês? Ha, ha, ha. Que alegria, meu cria. Que alegria. Nessa reta final de mês, o Corinthians tá mostrando que tá evoluindo, principalmente depois de empatar com o Palmeiras, em um a um. O time tá começando a mostrar que pode brigar por coisas grandes esse ano e o destaque da partida vai pra chuva, que alagou o campo no primeiro tempo e pro jogo que falhou no segundo gol do Palmeiras, mas salvou o time ao da derrota e empatou a partida na segunda etapa. Finalmente, depois de muito tempo, o corintiano pode ficar em paz. E agora que a gente já falou sobre o Brasil, bora ver o que rolou de mais bizarro na Europa. Real Madrid, Barcelona e Juventus se uniram novamente pra criar a Superliga Europeia, só que agora com um novo formato. Dessa vez, o campeonato teria de 60 a 80 clubes com divisões diferentes, mais inclusiva, e teriam jogos durante a temporada toda. Eu não sei vocês, mas essa ideia me parece bem familiar. E eu não canso de ver esse vídeo do Richardson reconhecendo o árbitro do jogo contra a Croácia. O Pão dá até uma afastadinha pra vencer ele mesmo. A Champions League tá de volta com os jogos de ida das oitavas de final e o primeiro jogo caiu no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados no mundo todo. Menos no Brasil, que por algum motivo é comemorado no dia 12 de junho. Um dia cheio de declarações, demonstrações de carinho e amor. Pela Champions League! O Bayern deu nó tático no PSG, não que isso seja muito difícil, e venceu os franceses fora de casa por 1x0. O gol foi marcado pelo Coman, jogador formado pelo PSG, confirmando que a lei do Waze é a única que não falha no mundo e os torcedores do PSG tiveram um déjà-vô horrível de 2020. O Messi teve um transtorno de estresse pós-traumático toda vez que o Bayern ia pro ataque e o Sergio Ramos ficou tão puto que sobrou até pro Cameraman. O Pavard ganhou um cartão no dia dos namorados, uma pena que foi um cartão vermelho, e no Liverpool, o Robertson tentou fazer uma desanimonização facial no Adama Traoré. Falando no Liverpool, os Reds e o Real Madrid fizeram provavelmente o jogo mais legal das oitavas de final da Champions League. Com 14 minutos de jogo, o Liverpool abriu dois gols de vantagem e todo mundo já imaginava que o Real tinha morrido em campo. Mas como aprendemos no ano passado, o Real Madrid é imortal na Champions. O Vinícius Júnior fez esse golaço que começou a remontada e o jogo terminou 5x2 para os espanhóis. Destaque para essa falha grotesca do Courtois no segundo gol do Liverpool e essa outra falha bizarra do Alisson no segundo gol do Real. Indo pra Premier League, o City venceu o Arsenal por 3x1 jogando fora de casa, mas o curioso é que como o João Cancelo saiu do City em janeiro, o Guardiola escalou o Bernardo Silva, meio atacante, como lateral esquerdo no clássico. E aí, careca, em que posição eu vou jogar hoje? É... sim. O De Bruyne foi substituído no segundo tempo e milhares de copos foram arremessados em sua direção, então depois da partida ele postou uma brincadeira no seu story, perguntando, alguém tem cerveja? E os torcedores do Arsenal rapidamente proporcionaram uma gelada com prontidão. O Chelsea empatou em 1x1 com o West Ham, mas os buss foram garfados e o juiz não marcou esse pênalti no final da partida, depois do Solsac virar o Yashin no auge. No torneio antes do jogo, essa criança fez o Thiago Silva de trouxa e na hora ele levou na boa, mas quando as câmeras viraram pro outro lado, ele teve a sua vingança. E agora que a gente já falou sobre a Europa, bora ver o que rolou de mais engraçado e bizarro no resto do mundo. Inchallah. No México, o técnico de pirotecnia tem que ter um pouquinho mais de calma antes de apertar o botão, e nessa foto inocente do Torrente Town, esse jogador foi flagrado usando um aplicativo de relacionamento misterioso. O PSG perdeu pro Mônico de 3x0 e as cobranças em cima do técnico Gautier estão aumentando cada vez mais. Depois da partida, o zagueiro Kimpembe pegou o megafone pra pedir desculpa pra sua torcida e tentou melhorar os ânimos depois da derrota. No quadro golaços do Mens, abrindo a lista temos esse foguete do Hulk no Campeonato Mineiro. E no Rio de Janeiro, o Cano fez essa pintura do meio da rua depois da cagada da defesa do Vasco. A gente geralmente não aceita gol de treino nesse quadro, mas esse tapa com um nojo do Tamente não poderia passar em branco. E fechando a lista, o Javier Guemes acertou esse vôleio espetacular e jogou a bola no ângulo. Voltando pra França, e os diretores do Nice estão possestos depois de saber que um filme adulto foi gravado nas arquimancadas do estádio do time. Olha, eu também não sei. Coitado do anunciador do estádio, o cara vai ser pego muito desprevenido. Substituição no Nice, entra... Meu Deus, o que que é aquilo? Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus do céu! Na Colômbia, o Daniel Catanhos trocou o Tolima pelo Milionários e foi jogar contra o seu ex-clube. Um torcedor do Tolima, que não aceitou o fato que o jogador tinha saído do seu time, invadiu o gramado e deu um soco na nuca do jogador. Revoltado, o Daniel devolveu, mas acabou sendo expulso antes do jogo começar. Por conta disso, o capitão do milionário se recusou a jogar a partida e no final das contas, o jogo foi então cancelado. O Alisson ficou de saco cheio do Liverpool e decidiu fazer tudo sozinho. Ancara Messi, Ancara Messi! E se liga nesse cara fazendo embaixadinha enquanto ele anda de bicicleta. O Lebron James se tornou o maior pontuador da história da NBA e o Liverpool lançou essa camisa linda em homenagem ao jogador de basquete. Pra quem não sabe, o Lebron é sócio do Liverpool e na Argentina esse torcedor do Estudiantes nunca mais vai ter problema ao entrar no estádio. Isso porque ele tatuou o QR Code do sócio-torcedor dele no próprio braço. Tá! Passearam? É o primeiro mundo! Na primeira divisão da Hungria, o vento com mais de 100km por hora fez com que cobrar um tiro de meta fosse uma missão impossível. E eu não sei de onde é esse clube, mas eles acabaram de anunciar como seu mais novo jogador, o Andoni... Quer saber? Eu não vou nem tentar falar esse sobrenome. O cara que estampa os nomes nos uniformes vai ter um aneurisma quando ele vê isso aí. Em Honduras, a seleção de base do país fez essa jogada ensaiada e marcou uma pintura. E esse zagueiro do Burmouth tem uma técnica de defesa bem... suspeita. No Real Sociedad, o Sorlotti ganhou um beijo como prêmio de melhor jogador do clube no mês. E por último, vamos falar de dois assuntos sérios. No último final de semana, o Kudos, do Ajax, fez um belo gol de falta e homenageou o Cristian Atsu, seu ex-companheiro, que infelizmente veio a falecer no terremoto da Turquia. O jogador levantou sua camisa e embaixo estava a mensagem Descanse em paz, Atsu. Pela regra, o jogador deveria ter sido punido com um cartão amarelo, mas o árbitro da partida se recusou a amarelar o jogador e em entrevista depois da partida, Kudos comentou sobre a conversa que ele teve com o juiz. Abre aspas, o futebol tem regras, mas isso é maior. O árbitro diz que não é permitido, mas ele entendeu a situação. Fecha aspas. E aqui no Brasil, a situação também não tá boa, isso porque o Litoral Norte de São Paulo sofreu com chuvas intensas no Carnaval. Infelizmente, várias pessoas acabaram perdendo suas vidas, além de centenas de famílias que tiveram seus pertences danificados por conta do temporal. O Richarlison postou esse tweet falando que quer ajudar as vítimas da tempestade e aproveitando a deixa, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar links de doações tanto pra Turquia, assim como as cidades do Litoral Norte. Lá tem informações de como você pode ajudar, seja em dinheiro, cestas básicas ou até mesmo doando roupas que você não usar mais. Nessas horas é bom lembrar que existem pessoas precisando de ajuda e nós podemos fazer a diferença. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, por favor dá o like, se inscreve no canal, não esquece de acessar os links aqui embaixo e eu vejo vocês na semana que vem. Então, falou! Bom, se você quiser pizza, liga no número aí embaixo e pede uma pizza se você mora na Moca. Tchau! Tchau! Tchau!